Música Os direitos trabalhistas até os dias atuais passaram por uma série de modificações que visam proteger os direitos do trabalhador e esse assunto irá pautar o primeiro seminário de direito do trabalho e previdenciário do Vale dos Sinos promovido na Unisinos. E é para falar mais sobre isso que nós recebemos aqui no estúdio Guilherme Vint, professor do curso de direito da Unisinos e coordenador do evento. E também com a gente, Romulo José Escouto, professor do curso de direito da Universidade e um dos palestrantes desse seminário. Olá, sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para essa conversa. Bom, professor Guilherme, como nós comentamos no início, os direitos trabalhistas passaram por uma evolução e a gente pode comentar sobre alguns deles. O que o senhor destacaria como as maiores conquistas ligadas a essa área? Bom, na verdade, se nós formos pensar, desde 1988, com a Constituição Federal, cada vez mais são assegurados direitos para os trabalhadores. Então, o trabalhador tem direito ao aviso prévio, às férias, à proteção contra dispensas arbitrárias, adicional de insalubridade, periculosidade. Enfim, desde 1988, cada vez mais... Décimo terceiro salário. Décimo terceiro salário. Cada vez mais os trabalhadores estão sendo protegidos pelo nosso ordenamento jurídico. Recentemente, as grandes conquistas que nós tivemos foi, em 2011, a Lei nº 12.506, que modificou a forma de contagem do aviso prévio, acrescentando três dias a mais de contagem para os empregados quando eles completam cada ano de serviço na empresa. A própria questão da Emenda Constitucional nº 72, que modificou a questão do trabalhador doméstico. Então, há recentemente uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que autorizou a possibilidade de acumulação de adicionais de insalubridade e periculosidade, que, embora até conste uma vedação dentro da legislação de que não pode ganhar esses adicionais de forma acumulada, o Tribunal Superior do Trabalho agora está dando algum entendimento no sentido de que há, sim, uma nova possibilidade de acumulação desses adicionais. Então, rotineiramente, todos os dias, se percebem novas decisões dos tribunais no sentido de proteção dos direitos dos trabalhadores. Conquistas bem importantes, sem dúvida. Bom, professor Romulo, e além desses direitos, então, o trabalhador também tem deveres, né? Fala para a gente, então, que deveres são esses? Na verdade, toda vez que nós falamos sobre relações que ocorrem na sociedade e a existência de direitos, nós estamos falando sobre o regramento que é estabelecido para essas relações pela sociedade. E, obviamente, quando nós falamos sobre as relações trabalhistas, o foco maior das atenções, ele fica com os direitos que são assegurados aos trabalhadores. Porque esse tem que ser, sem dúvida, o foco dado a esse conjunto de relações, porque, na verdade, o objetivo final de tudo que se faz em sociedade é o ser humano, certo? E a proteção do homem, a proteção do ser humano é aquilo que há de mais importante a ser feito pelo Estado. Mas, por óbvio, que na medida em que o trabalho, enquanto fato social, ele é um dos fatores da produção e envolve sujeitos que atuam na sociedade empreendendo para fazer com que a sociedade atinja determinados objetivos e produza a materialidade da existência, enfim, de todos nós, né? É óbvio que todos que se envolvem nesse processo também têm deveres, não são só direitos, né? E os direitos dos trabalhadores têm sempre, em contrapartida, um conjunto de obrigações. E o conjunto de obrigações dos trabalhadores, ele consiste, basicamente, em deveres que estão presentes em todo e qualquer contrato. O direito disciplina as relações interpessoais que têm o trabalho como suporte fático, assim como o direito disciplina também outras relações interpessoais que têm a compra e venda, que têm o aluguel, que têm outros fatos sociais como suporte fático. O empregado tem que cumprir as obrigações que lhe são estabelecidas pelo contrato e aquela principal é a de exercer a atividade para a qual ele foi contratado dentro da melhor técnica possível e fazer com que o seu empregador atinja os objetivos do empreendimento. Está o trabalhador em estado de subordinação e esse estado de subordinação implica no quê? Implica em cumprir o regimento da empresa, cumprir as determinações técnicas do empregador e fazer com que a atividade se desenvolva da melhor maneira, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista administrativo, de forma a que o empreendedor, que é quem assume o risco da atividade econômica, atinja os seus objetivos dentro desse empreendimento. Professor Romulo, já que a gente está em época de eleições, muito tem se comentado sobre a reforma trabalhista, atualização da CLT. O que essa reforma propõe? Na verdade, mesmo estando em tempo de eleições, onde esse tema aparece com muita frequência, os candidatos normalmente falam sobre ele, não vi de parte de nenhum deles nenhuma proposta muito objetiva, muito clara sobre o que seria uma reforma trabalhista. Na verdade, quando se fala em reforma trabalhista, aparecem os aspectos, aqueles que caracterizam o maior antagonismo que existe no mundo do trabalho, o conflito permanente entre o capital e o trabalho, que faz com que cada um dos lados envolvidos nessa relação tenha uma visão diferente do que seria o melhor. Mas uma reforma trabalhista, assim compreendida como um conjunto de normas que viesse a dar um novo disciplinamento ao conjunto das relações interpessoais que têm o trabalho como fato gerador, eu entendo que hoje seria fundamentalmente uma reforma que atentasse para a redução de todo o conjunto de ações burocráticas que existem para fazer com que ocorra a contratação do trabalhador, com que sejam recolhidos tributos que são gerados a partir da relação de trabalho. Isso sim seria uma reforma trabalhista importante. Mas, normalmente, quando se começa essa discussão, acaba-se, normalmente, falando não em uma reforma trabalhista, mas sim em uma supressão de alguns direitos, o que, sem dúvida, me parece que não seja uma reforma boa ou viável. E, professor Guilherme, quais poderiam ser, então, os impactos de uma reforma trabalhista para o nosso país? Na verdade, há uma necessidade de atualização da nossa legislação trabalhista. A CLT já conta com mais de 70 anos. É claro que, na verdade, as decisões dos tribunais acabam, muitas vezes, as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, acabam dando um novo sentido interpretativo para as normas trabalhistas. Claro que teria que se avaliar o que especificamente são essas propostas de alteração, porque, na verdade, isso foi muito divulgado como fulano ou beltrano, determinado candidato vai mexer nos direitos trabalhistas. Precisamos fazer, mas não o que. Precisamos fazer alguma coisa, mas como assim? Que tipo de modificação vai ser essa? Se a gente for pensar, por exemplo, existe um projeto de lei que tramita na Câmara sobre a questão da terceirização, e esse projeto tem vários problemas, porque, na verdade, permite coisas que são proibidas hoje pela lei. Por exemplo, terceirizar atividade fim, que é uma coisa que não pode acontecer em nenhuma empresa. Então, na verdade, que tipo é essa proposta, essa alteração que esses candidatos estão efetivamente querendo? Há, sim, uma necessidade de atualização legislativa, mas isso não é algo que deve ser feito de qualquer forma. Toda atualização legislativa deve ser pensada de maneira muito reflexiva, como o próprio professor Romulo já nos falava antes. Bom, professor, falando então um pouquinho agora sobre o evento que acontece na próxima sexta-feira, como é que vai funcionar esse evento? Conta um pouquinho para a gente. Nós vamos realizar agora, na próxima sexta-feira, o primeiro seminário de Direito do Trabalho e Previdenciário do Vale dos Sinos, os desafios da advocacia na contemporaneidade. Esse é um evento que foi pensado pela Unicinos em parceria com a OAB, aqui de São Leopoldo, a Escola Superior da Advocacia da OAB, Rio Grande do Sul. Então, é um evento que conta efetivamente com uma real interação entre a academia e o nosso público de advogados, o pessoal da OAB. E nós organizamos, na verdade, uma série de palestras que vão debater um pouco mais alguns temas inovadores dentro do direito do trabalho e o reflexo desses temas no direito previdenciário, dando realmente uma nota de interação entre essas duas disciplinas, o direito do trabalho e o direito previdenciário. Na verdade, nós vamos fazer um ciclo que vai durar amanhã e à tarde, os dois turnos. No turno da manhã, nós vamos fazer uma mesa sobre a questão da saúde do trabalhador, esses reflexos no direito do trabalho e no direito previdenciário. Depois, nós vamos ter uma mesa sobre os desafios da advocacia na contemporaneidade, dentro do direito do trabalho. Então, vamos receber professores de fora da instituição, a professora Karim Muli Terno, o professor Wilson Engelmann, que é daqui da instituição Unicinos, e a doutora Carolina Graliabeck, juíza do trabalho em Porto Alegre. No turno da tarde, nós vamos falar um pouco mais sobre questões envolvendo a aposentadoria e os efeitos no contrato de trabalho e também depois a questão da aposentadoria especial. Então, é um seminário que vai dialogar o tempo inteiro com o direito do trabalho e previdenciário. Bom, o professor Romulo vai estar palestrando, né, professor, durante o evento. Conta um pouquinho para a gente o que o senhor pretende trazer para o público. Na verdade, eu vou ser debatedor e estarei presidindo a mesa, junto com o colega René Engroff, às 11 horas, exatamente na palestra, onde vai estar presente a doutora Karim Muli Terno de Andrade, o professor Wilson Engelmann e a doutora Carolina Graliabeck. Bom, eu estou lendo aqui, ó, o tema das palestras da doutora Karim, o dano existencial no direito do trabalho. Professor Wilson, reflexões acerca da insegurança nanotecnológica na proteção à saúde do trabalhador. E, da doutora Carolina, a justiça do trabalho frente aos novos desafios trabalhistas. Bem, o que acontece aqui, e que é o eixo, né, o eixo temático aqui dessa palestra, consiste no seguinte. O trabalho, ele acaba sendo concebido historicamente, e desde o primeiro momento em que surge o trabalho como uma forma do homem prover a sua existência, né, ele acaba sendo compreendido na sociedade, e visualizado, instrumentalizado, a partir do quê? A partir das técnicas que são aplicáveis à realização do trabalho, a partir do vínculo jurídico que une as pessoas que desenvolvem a sua atividade no mundo do trabalho, e isso é o que está presente aqui nessas palestras, né. Então, um tema importante, o dano existencial. O que é isso? Na verdade, pode parecer uma coisa muito abstrata, mas, na verdade, é algo muito presente. Por quê? Porque o modo como a sociedade se organiza, o modo como a sociedade concebe que as pessoas devem trabalhar para a produção do bem-estar comum, do bem-estar da sociedade, ela pode acabar levando a um prejuízo enorme, muitas vezes, para toda uma geração de trabalhadores, para toda uma geração de pessoas que se envolvem em um determinado empreendimento, seja numa fábrica, seja num processo de extrativismo, seja mesmo em alguma atividade que envolva coisas novas que a sociedade ainda não tem compreensão, que é onde entra a palestra da nanotecnologia. Ou seja, como o direito vai reagir à utilização de novas tecnologias, tecnologias que nós ainda nem sabemos que tipo de efeito podem gerar nas pessoas, que tipo de efeito podem gerar na sociedade como um todo. E é um desafio para o direito tentar, primeiro, compreender, ver como isso acontece e ver de que maneira nós podemos criar normas e passar a partir daí, erigir princípios informadores do modo como o trabalho deve se desenvolver a partir dessas novas técnicas. Então, como vocês veem, são temas bastante complexos e que envolvem coisas que são efetivamente muito novas, que vão estar sendo tratadas nessa palestra com esses colegas que eu citei aqui. A importância também desses debates é que eles têm que acompanhar, claro, a evolução da sociedade. O direito tem que acompanhar e por isso a necessidade disso. Professor, também gostaria de saber, o senhor também vai participar de alguma das mesas? Sim, sim. Na verdade, eu vou participar de uma mesa no torno da tarde. Eu, o professor Rodrigo Galio, o professor Everson Camargo, nós vamos estar apresentando um tema sobre aposentadoria espontânea e os efeitos no contrato de trabalho. Então, a pessoa vai se aposentar, mas ela necessita continuar trabalhando. Qual é o efeito disso no contrato de trabalho? Continua-se com o mesmo contrato de trabalho? Na verdade, extingue o contrato de trabalho e se começa um novo contrato? Quais são os efeitos da aposentadoria dentro do contrato de trabalho? A gente vai discutir um pouco algumas polêmicas que existem, algumas divergências que existem nessa temática, que é, inclusive, tema também do nosso livro, o meu e do professor Rodrigo Galio, que nós vamos estar lançando no evento, que é justamente o tema da palestra. Como chama o livro de vocês? Aposentadoria espontânea e seus efeitos no contrato de trabalho. E é uma realidade que se configura cada vez mais, né? Cada vez mais. A gente vê cada vez mais as pessoas vivendo realmente isso, né, Joyce? Bom, e quem é que vai poder, então, participar desse seminário? Bom, na verdade, o evento, ele é aberto a toda a comunidade acadêmica, a todos os profissionais da advocacia, da área da saúde, né, população em geral. Só lembrando que, como é um evento em parceria com a OAB, nós conseguimos que os alunos da Unisinos possam participar do evento de maneira gratuita, certo? Então, na verdade, os alunos podem se inscrever na hora, mediante assinatura em lista de presença, depois podem solicitar o seu certificado, né? E para as demais pessoas, né, profissionais da advocacia e demais interessados, a inscrição é pelo site da OAB São Leopoldo, né, que, na verdade, é www.oabsaoleopoldo.org.br. Basta preencher a ficha de inscrição que está lá no site e aí participar com a gente na sexta-feira, que a gente tem certeza que vai ser um evento bem produtivo mesmo. Tá certo. Bom, e a gente tem contato também aqui da Unisinos, lembrando apenas que, então, o seminário acontece na próxima sexta-feira, dia 17, das 8h30 da manhã às 5h da tarde, no Auditório Bruno Rames. E mais detalhes sobre a programação, né, as pessoas podem conferir, então, no blog do Curso de Direito, unisinos.br barra blogs barra direito. E a gente pode repetir o site da OAB também? Exatamente, oabsaoleopoldo.org.br. Para quem, então, é de fora da universidade e também quer participar, pode se inscrever através desse site. Tá certo. Então, bom, muito obrigada pela presença de vocês. Bom evento na sexta-feira. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.